Olá gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. E agora estou aqui na rua Amapá. Já mostrei a rua José do patrocínio. E agora eu estou na rua Amapá, que fica aqui próximo à ladeira do Canequinho, na Avenida Brasil. E eu vou mostrar algumas ruas deste lado para vocês. Aqui tem essa coleta de lixo, com essa coletora. Aqui, direto, é a rua Espírito Santo, que não é calçada. E eu vou subir pela rua Joana Angélica. E essa rua aqui, uma rua que foi calçada recentemente. Então, vamos lá. Então, essa é a rua Joana Angélica. E suas travessas. Se eu entrasse aqui, eu daria acesso, ou teria acesso, a Avenida Brasil também. Aqui tem um depósito. Aqui tem mais uma cabeça. E eu vou entrar agora, a minha direita. Aliás, escola Fênix. Eu vou entrar aqui, a minha direita. Nessa rua, nessa rua, que eu não sei o nome. Se eu não me engano, é a Travessa Rondônia. Mas, não vou dizer que é. Pronto. E aqui eu cheguei, na Avenida Brasil. Vou atravessá-la. Vem carro ali ainda. Pronto. Já posso atravessar. Aqui. E vou contornar. A Praça 2 de Julho. Vou contornar. A Praça 2 de Julho. Mostrar pra vocês. Como é que está. A nossa praça hoje. Lembrando que hoje. Fala, galera. Lembrando que hoje. É sábado. Já são mais ou menos. Umas 2 horas da tarde. Fui ali no pet shop. Deixei. E aí, galera. Deixei. A minha cachorrinha. Pra tosar. E agora. Estou aqui fazendo esse vídeo. A Praça 2 de Julho. Do outro lado. Aqui tem uma igreja evangélica. Aqui tem uma igreja evangélica. Adventista do sétimo dia. E uma casa da praça. E aqui. Ainda é a praça. E aqui já é outra praça. Que é a praça do Rotary. Eu vou seguir aqui direto. Ali a gente tem. Polivalente. Aqui é o Cresce. Aqui tem também. A Itaclínica. Aqui é muro. O Polivalente. E logo aqui. A minha direita. A gente tem um formato. Ó. Eu vou entrar aqui agora. A minha direita. E vou mostrar. Essa rua aqui. Que é a Rua Duque de Caxias. Essa rua. Com esse canteiro. No meio. Então essa. É a Rua Duque de Caxias. Que é a casa que já foi. De João Contoura. Fala aí amigo. Beleza? Aqui é o Bolsa Família. Mais uma casa da rua. E aqui é a casa. Onde moram as freiras. É a casa das irmãs. E eu cheguei agora. Na praça. Principal. Que é a praça da rodoviária. A praça. Castelo Branco. Aqui é movimentado. Está parado agora. Mas. Essa praça. É muito movimentada. O carro acessual. Além pelo jeito. É turista. Porque é passagem. Para várias cidades. Do litoral. É. Agora. Vai dar. Para passar. Eu vou passar por essa rua. Que é a praça também. Faz parte da praça. Mas. A noite. É cheia de trailers. E a galera. Vem aqui fazer. O seu lanche. Com a família. Com a namorada. Fala galera. Vou parar aqui. Aqui já entra para o bar de pátio. Aqui a rua Princesa Isabel. Aqui é o Senar. É o centro. De capacitação regional. Senar. Aqui tem o camelodo. Aqui é o verdurão. E aqui tem o Banco do Brasil. E também a nossa rodoviária. Está ali. A nossa rodoviária. A nossa rodoviária. E o seu movimento. E o seu movimento. Eu vou continuar. Mostrando. A nossa cidade. monte de motaques. Aqui a rua José. Bianchieta. Aqui tem outros motaques. E eu vou pegar. A rua Alvarenga Feixoto agora. Essa. É a rua Alvarenga Feixoto. Fala galera. Estou de frente agora. Para a praça. Nações Unidas. Onde está sendo feito. Um jardim. Agora. Fala galera. E agora. Eu vou passar. Pegar aqui agora. A ACM. A Avenida ACM. A Antônio Carlos Magalhães. Magalhães. E vou encerrar o vídeo. Aqui. Do outro lado. Da praça. Castelo Branco. Vou encerrar o vídeo. Aqui próximo. A essas farmácias aqui. Desse lado. Aqui a Diana. A Cabral. Ali tem a Ana Rosa. Aqui tem a farmácia do povo. Eu vou encerrar o vídeo aqui. De frente para a nossa praça. Castelo Branco. Eu passei por três praças. Que foi. Ou quatro. A praça. Dois de julho. Rústria. Essa aqui. A Castelo Branco. E a Nações Unidas. Falou. E aqui eu estou. No fundo. A rodoviária. Que fica. Logo ali. Onde vai passando. Aquele homem. Com o carrinho. Falou. Obrigado. Dá um joinha aí. E tchau.